Você responde e nunca recebeu o Barbudinho em casa? Eu vou dizer, meu Cheirosa, essa conversa aqui desse rapaz antes de iniciar o programa, não é fácil, rapaz. Eu tô esperando o Barbudinho lá em casa. Deixa comigo. Você mandou carta, pelo menos? Mandei carta, escrevi carta, coloquei debaixo da árvore. Agora é só esperar. Só esperar. Ih, tranquilo. Ô Cheirosa, cê tá boa? Tomara que sim, viu? Tomara que esteja tudo bem. Com todos aqueles e aquelas que são importantes, tô tozinho. Para essa sua vida continuar uma deliciosa vez, deliciosa. Boa! Estamos na contagem regressiva para o Natal, Totó. Que é isso? Ah, pai! Caramba, hein, Cheirosa? Quantas vezes ao longo desse ano nós entramos em sua casa, em seu trabalho, através aí da televisão, sem sequer imaginar como é que começou o seu dia. Se começou bem, se não começou muito bem. Mas uma coisa é certeza, sempre entramos para levar boas energias, né, Totó? Isso aí, com muita alegria. E é com essa alegria que nesse Natal cê vai receber quem chegar na sua casa, ou onde cê for também vai ter que levar essa alegria também. Verdade. Melhor que presente é estar presente de quem você gosta, de quem a companhia te faz uma delícia. Aí é bom, né? Principalmente se for lá em casa, vai com presente. Eu tô acabando de dizer que o melhor que ganhar presente é estar presente, Totó. Também, com presente, é. Ah, né, rapaz? É, claro. Ó, tá no ar o nosso Cidade de 40 Graus ao vivo para todo o estado do nosso Mato Grosso. Aqui está ele que vai ser papai no próximo ano, né, Isabel? Se Deus quiser. Papai novo, fresco. E agora ele já sabe que filho não é a cegonha quem traz. A gente precisa contribuir. Exatamente. A gente ajuda. De qualquer forma. E no caso, você ajuda, né? Com certeza. Ô, Elis, eu tô vendo que você tá com o Orkut, a página aberta ali, mas tem outras maneiras, né? Com certeza. Tem o Orkut, tem o Facebook, tem o Twitter, mas eu vou explicar pro pessoal aí de casa. Pode mandar mensagem através do Orkut, que é o Everton Pop Perfil 10. Ou também pode seguir o Pop no Twitter. É twitter.com barra Everton Pop. Vou repetir, é twitter.com barra Everton Pop. Ou também através do Facebook. Tem como curtir o Everton Pop lá no Facebook. É facebook.com barra Everton Pop 3. Ele que já postou aqui uma fotinha bem bacana. Uma fotinha? Uma foto linda, maravilhosa. Ah, o Totó, o que é isso? Calma, calma. Nossa foto de fotinha. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Primeiro fala programinha. Calma aí. Agora a fotinha. Fala fotinha, rapaz. A foto do vereador mais bonito de Cuiabá. Olha aqui a foto eu e Totó, muito bem acompanhado. Pois é. Agora a história é tão bem acompanhada assim. Corta o áudio do Hermes. Corta o áudio do Hermes. Bonito, bonito. Pode cortar o áudio do Hermes. Vai ficar um bloco sem comunicar. Fotinho caramba, rapaz. São Paulino. Desculpa, telespectador. Fotinha. O homem desse tamanho é fotinha. Ah, onde a foto tá mó largura. Vai aqui. A televisão, ela diminui. A televisão a gente parece ser um pouco menor, mas é muito maior do que isso. Vai aqui. Vai aqui. A televisão, eu não sei porquê, ela incha a gente assim. É só na TV. São Paulino tem mania de tudo. É inha. Inha. É fotinha. Sapatinha. Caixinha. Para com isso. Aê, Matheus Santiago. Beleza, Matheus? Que nega. Uau. E aí, Matheusinho, tudo bem com você, meu irmão? Bom demais, graças a Deus. Veja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Pop. Tu fez uma versão? Essa versão é sua ou não, Matheus? Então, Pop, essa versão é minha, cara. Linda, hein, rapaz? Pô, que bonito. Não você, a versão, pô. Vai confundir. Ficou bonito, hein, rapaz? Poxa, que bom. Então, cara, que bom que você gostou. Na verdade, essa versão foi gravada, cara, para exemplificar o verdadeiro sentido do Natal. Acho que essa música tem uma letra muito bonita sobre um Jesus, não pobrezinho que nasceu em Belém, e sim um Jesus salvador, poderoso. O motivo da gente comemorar mesmo o Natal, porque a luz chegou, a salvação chegou, a verdadeira vida chegou para a gente, Pop. Bem legal. Você é evangélico? Eu sou evangélico, cara. Graças a Deus. Não, não, só estou perguntando pela sua fala aí e a maneira como você canta. Geralmente, os cantores de gospel que aqui vêm, mais da metade são evangélicos. É, exatamente. Ele fala muito bem de Jesus, assim como ele está falando, com muita desenvoltura, né? Com gosto, hein? É, com gosto. Qual a tua idade, Matheus? Tenho 21 anos. Tá novo, hein, Matheus? Tá novo. Você é cuiabano, Matheus? Nasci aqui, sou fruto da terra. Isso é bom, rapaz. E me conta uma coisa, você já gravou um CD ou é só uma música? Não, Pop, na verdade, eu gravo músicas de YouTube, assim, até se vocês quiserem acessar, pode acessar youtube.com barra santiago matheus. E aí vocês vão ver os vídeos que eu tenho lá. Vários? Não, na verdade, só tenho seis, mas eu quero ter vários. Olha aí, gostei. Eu vou ter vários. Gostei da tua sinceridade. Aí lá são músicas como essa que você fez agora ou são músicas inéditas? Me explica. São todas covers, músicas que eu gostei, músicas que falaram pra mim algum dia que eu precisei e tudo mais. Legal, rapaz. São sinceras. Muito bem, Matheus. Você vai voltar mais vezes aí no programa, hein? É a primeira vez que você vem aqui, Matheus? Primeira vez que eu venho aqui, Pop. É, não lembro do Matheus aqui no nosso programa. Também não. Mas gostei, viu? Oh, que bom. Da tua energia boa, da tua música, vai voltar mais vezes. Tá lá o vídeo dele lá. Ali tem o vídeo, o Emi está mostrando pra quem está em casa. Isso mesmo. É um dos vídeos que o Matheus falava que está no Facebook. Olha, rapaz, ele é produzido e tudo, hein, tatuado. É, mano. Olha, salmo 23. Quem são os seus amigos que te ajudam? Fala o nome dele. Rapaz, o Ná, José Gustavo, Isabel, eu nem quero ser injusto, mas Lincoln, Felipe, meu pai, muita gente, muitos amigos que acreditam no meu talento, acreditam no que eu falo também e me ajudam. O teu desejo é gravar um CD inteirinho de música gospel, é isso? É o meu desejo. Poxa, tomara que você, talento você tem, tomara que a cada dia aproxime aí da realização do teu desejo. Porque eu penso que o desejo é o combustível que nos faz acordar cedo, não é isso? É verdade. Pra transformar o desejo em realidade. Tem toda razão. Ah, e você vai conseguir. Matheus, um abraço, meu irmão. Um abraço. Valeu, Matheus. Tudo de bom pra você. Foi bom te conhecer. Um abraço, Matheus Santiago. Valeu. Uau, hein. Você vê, né, Totó, a quantidade de artista que tem, a gente ainda não conhece. Rapaz, e é Cuiabã, no fim da terra. Cuiabã, rapaz. Falta bem, toca bem. Canta bem, energia boa. Falta, rapaz. É, rapaz. Luciano, eu tenho que ir embora? Ah, na hora, Pop. Eu tô rindo aqui, porque fala assim, alô, você que ensinou o Zé Coró. Aí o pessoal deve estar pensando assim, a regra vamos bater então, tal. O que é, Luciano? Tá na hora já, tamo despedindo. Mas não falei nada, cheguei agora. É, mas já passou uma hora. Quando a gente se diverte, o tempo passa rápido mesmo, Pop. Que bonitinho, que bonitinho, safado. Só moagem, né? Ah, Totó. Como é que faz pra segurar? Música, música, rapaz. Peraí, tem, 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 caca. Não, tem botão nenhum, não. Comenta o som, comenta o som. O que é que é isso, rapaz? Senhoras e senhores, precisamos trazer pra cá o nosso b-ball em cima e grafita. Kleber, 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 vem, vem, vem. Mamede tá doida. Mamede, vem pra cá, Mamede. Ó, lobo. Passa a mão, lobo. Você é você, rapaz. É o Corioga. Corioga. Vai, 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 olha isso, olha isso. Se bateu a ventania, Deus abençoe. Olha isso, rapaz. Que nada, eu tô aqui, no... Que que é isso? Que que é isso?